Quer ganhar a bola da Copa do Mundo 2018? Promoção! Palpite Campeão! Tratoraço! É muito fácil! No final da Copa, quem acertar o palpite campeão dos finalistas na sequência, ganha na hora a bola mais desejada do mundo! E tem mais! Serão sorteadas 8 bolas durante a Copa! Então fique ligado nas regras para você levar a sua bola! Curta a nossa página do Facebook, Tratoraço Curitiba! Ou siga o nosso Instagram, arroba Tratoraço Curitiba! Ou inscreva-se em nosso canal no Youtube, Tratoraço Curitiba Pinhais! Deixe seu palpite nos comentários da Copa, ou no vídeo oficial da promoção! Convide toda a sua família e amigos para participar!